Aumentar um pouquinho a complexidade, né? Pegar uma com um fundo não homogêneo. Cara, que legal, hein? Pegou até o cabelo aqui, ó. Olá, CDFs. E aí, curioso para saber como nós fizemos essa verdadeira mágica com o Python? Vamos te ensinar tudinho, desde a criação da aplicação até a inclusão dela no menu de contexto do Windows. O Python é realmente uma linguagem incrível, muito usada na área de dados, acho que isso você já sabe, né? Mas que possibilita a criação de diversos tipos de aplicações. Por exemplo, a Alura, que é nossa super parceira aqui no canal, tem um curso chamado Corretor Ortográfico, aplicando técnicas de processamento de linguagem natural usando o Python e um outro para fazer análise facial. E mais uma lista que parece não ter fim de conteúdos em Python. Então, se você está em um momento aí para se aprofundar no Python e em muitas outras tecnologias, a nossa dica é você fazer parte da Alura. Ainda mais se aproveitar o nosso desconto usando o link que está aqui na descrição. Além de muitas formações e cursos, você ainda conta com a ajuda de uma comunidade gigante e muito engajada. Só não aprende quem não quer. O que vamos te ensinar agora é realmente o que estamos usando para recortar nossas fotos atualmente para fazer as thumbnails aqui do canal. Testamos e comparamos com a ferramenta que existe agora dentro do Photoshop. E, particularmente, o resultado do nosso está melhor. Então, bora para ver isso. Então, a gente vai fazer esse projeto bem detalhado, passo a passo, para você fazer aí na sua casa, no seu computador, e sair com o mesmo resultado da gente. Então, eu chamei ele de ByBG. Está disponível aí no GitHub para você baixar o repositório e brincar à vontade. O código é muito simples, né, Vanessa? É simples, mas a gente vai apresentar algumas coisas interessantes aqui, né? Nem porque é simples que é chato. Já vamos começar também com o Requirements, que são todas as bibliotecas que a gente vai usar nesse projeto. Nesse caso aqui, o RenBG, o BG, esse é o responsável por fazer a remoção realmente do fundo da foto, o Pillow e o Pine Styler. Por quê? A gente vai criar um executável e ele vai ser o responsável de ser executado, né, quando a gente for com o botão direito em cima da imagem, como você viu aí na demonstração, e remover o foto. Então, a gente vai fazer isso em um único arquivo. Vamos levar todas as dependências juntas ali e fica bem mais simples para fazer essa execução dentro do Windows. Mas tem também uma novidade. A gente não vai rodar localmente. A gente vai criar um ambiente virtual. Se a gente nunca tinha feito aqui no canal. É muito recomendável, inclusive, para quando você for fazer os seus projetos Python, criar um ambiente virtual. A gente pode fazer isso de algumas formas, mas a gente decidiu aqui usar o Venve. Então, a gente simplesmente executa esse módulo. Ele cria aqui uma pastinha, está vendo? E aí a gente precisa ativar esse ambiente. Olha só como é que funciona. A gente coloca aqui a pasta, vai dentro de scripts e o activate. Ele já deixa até ali o prompt que você consegue identificar que está dentro do Venve, né? Exato. Se você quiser desativar, é só botar um deactivate, ele executa esse batch. Então, bem simples, né? A gente já está aqui em um ambiente virtual aqui, né? Onde estão todas as nossas bibliotecas. Então, a gente consegue utilizar o pip dentro desse ambiente. Ó, usando o install, menos R, e o requirements, que tem as bibliotecas que a gente adicionou. Foi. Agora sim, vamos voltar aqui no byBG para a gente começar a programar. O GitHub Copilot está tentando nos ajudar, mas se encher o saco, eu desativo, né? Enquanto estiver ajudando, está ativo. É justo. Vamos criar uma função, então, chamada byBG. Qual a ideia? A gente vai receber como se fossem parâmetros via terminal em um comando. Então, a gente vai usar aqui o CISARG V também para fazer isso. Vamos receber o caminho completo de uma imagem, nesse caso, um JPG, e a gente pode especificar o caminho de saída, que vai ser um PNG transparente. Então, nesse caso, a gente usa o Pillow aqui para abrir essa imagem, e vamos usar a função remove aqui do RAMBG. Olha só que legal. E vamos salvar, simplesmente. Mas a gente não vai forçar aqui o PNG, não. Vamos colocar só a saída, tendo em vista que a gente vai dizer que o formato é PNG. E por incrível que pareça, essa é a mágica. Acabou. Acabou? Acabou, gente. Impressionante. Agora, o que a gente vai fazer é justamente criar os parâmetros a partir da chamada do próprio script, né? Depois já virá um executável. A gente pode verificar aqui, por exemplo, se os argumentos estão válidos, né? Ou estão sendo colocados. Então, a gente pode colocar um iflame sysarg menor que 3. Isso mesmo. E aí, o uso vai ser justamente, ó, Python, byBG, Python, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um executável, um input e um output. Então, tá perfeito. O input, o sysarg1, e o output, o sysarg2. Tudo ok. Aí, a gente chama a nossa função byBG com a entrada e a saída. Agora, só nos resta saber se vai funcionar. Vamos jogar uma foto aqui dentro do repositório só para a gente testar. Olha que linda. Vamos ver se ele consegue recortar. A gente usa o Python, se eu escrever certo. E aí, tá dentro do source, né? Então, source byBG. E aí, eu posso botar os cdf.jpg e aqui vai ser o cdf byBG png. Faltou o ezinho ali no byBG. Executou. Que boa imagem. Agora que é a hora da verdade, ó. Olha lá. Cara, o legal é ver o nível aqui, que é cabelo, que é complicado, né? Impressionante, né? De recortar, né? Ele consegue, né? Só deu um probleminha ali embaixo, né? Que ele acabou recortando um pouco da blusa ali também. Mas a gente vai testar depois com fotos que têm um fundo mais homogêneo e pode ser que melhore ainda o resultado. Mas isso aqui já é muito utilizável, por exemplo, quando a gente está fazendo thumb, né? O! Agora começa a brincadeira de integrar isso que a gente fez dentro do Windows. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou jogar um ícone aqui que a gente criou, bonitinho, para quando a gente clicar com o botão direito, ficar com um ícone legal. Eu tenho também um arquivo .reg, já prontinho, que é justamente o arquivo para a gente adicionar essa funcionalidade dentro do Windows, dentro do registro do Windows. E como nós vamos usar o Pininstaller para gerar o executável, a gente já vai acabar criando um monte de arquivo aqui que não tem necessidade de ir para o repositório. Então, se faz necessário, a gente ter aqui um .gitignore com as pastas que são criadas, inclusive essa aqui do ambiente virtual, que a gente não precisa levar, né? O build, o dist e outras aí. Por aí vai. Agora falta compilar isso tudo, né? Para usar o Pininstaller. E aí, como prometido, a gente vai usar o OneFile. Ele vai compilar tudo isso em um arquivo só. E não fica grande o arquivo, isso que é impressionante. Uma outra coisa também que eu acho interessante é que quando a gente for executar o comando, ele não abre nenhuma janela do console, sabe? Quando você executa, ele abre, executa e fecha. A gente não vai usar isso. Nesse caso, não tem necessidade, né? Então, pode manter o culto. Como a gente tem um íconezinho todo bonitinho, eu quero que esse executável também incorpore o ícone. Então, eu coloco essa opção e eu vou dizer da onde sai o meu arquivo. Nesse caso aqui... Ih, faltou de novo o Ezinho ali no buy. O buy, 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 buy. Ah, tá. Aqui. Deixa eu aumentar a janela aqui. Vai ficar numa linha só. Então, esse aqui é o comando para a gente conseguir gerar o executável do nosso script. Eu errei o nome do ícone aqui do arquivo. Bybg.icons Então, se a gente vier aqui na pasta dist, já está o nosso executável aqui. Eu posso abrir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ícone, esse executável. Eu não vou criar uma instalação, mas eu posso até criar se eu quiser. E eu vou colocar ele dentro do meu Program Files no Windows. Eu já tenho uma pasta CDF TV, que geralmente eu coloco as aplicações aqui para testar. Vou criar uma pasta. By BG. E eu vou colar o meu arquivo aqui. Eu posso até jogar o ícone também, se for o caso. Acho que eu vou jogar ele aqui também. Por quê? Quando a gente for executar esse arquivo, ele já está no caminho certinho do ícone. E aqui também o caminho do arquivo onde está o executável. E aí, o que ele vai fazer por padrão? Toda vez que ele receber o nome do arquivo, ele vai usar o nome do arquivo e vai adicionar o ByBG.png no final, automaticamente. Agora sim, a gente pode executar esse arquivo de registro, lembrando, sempre com cuidado, se você ficar na dúvida, faz um backup do seu registro antes. Isso altera o comportamento do Windows. Pode dar um problema sério. O Windows pede umas confirmações, né? Para ter certeza de que você quer mexer no registro. E foi. O importante, assim, tem algumas mudanças que a gente faz que muitas vezes você precisa reiniciar o computador. mas fazendo os testes aqui, aparentemente, para essa mudança não foi necessário. Então, a gente já separou algumas fotinhas, olha só, nossas para fazer teste. Vamos começar com essa aqui, onde eu estou sozinho e com a Vanessa também. O fundo está um pouquinho homogêneo aqui, né? Botão direito. Deixa eu trazer para cá. Botão direito. Mostrar mais opções. Olha, já está lá. Remover fundo. Que legal, né? Engraçado que eu até tentei adicionar as opções aqui, mas aí era uma dor de cabeça para conseguir colocar aqui dentro do Windows 11. Eu preferi simplificar e deixar aqui mesmo. Ela criou o arquivo aqui. Vamos ver se deu diferença. Olha só. Ó. Ficou bem legal esse recorte, né? Muito bom. Vamos ver quando ela dá a Vanessa agora. Ficou bem legal, né? Uhum. Mais uma. Aumentar um pouquinho a complexidade, né? Pegar uma com um fundo não homogêneo. Cara, que legal, hein? Ficou, pegou até o cabelo aqui, ó. Uhum. Essa aqui a gente testou, né? E essa aqui com a gente de longe. Agora sim ia ser o teste. Ainda sobrou um pouquinho aqui, né? Mas ainda assim ficou interessante, hein? E para finalizar, essa aqui a gente juntos. Vamos lá. Muito legal, né? Agora, replica esse projeto no seu computador e veja a mágica acontecendo. Ficamos impressionados com o resultado. Se eu pudesse voltar no tempo e mostrar essa aplicação para mim mesma, eu tenho certeza que eu iria chorar quando eu visse os resultados, viu? Eu ganharia aí alguns vários dias da minha vida só pelo tempo que eu passei recortando fotos de clientes lá no passado, viu? Agora, seja sincero, você gostou do resultado? Conta aqui para a gente nos comentários. Aproveita e conta também que tipo de problema o Python já te ajudou a resolver. Eu, particularmente, não fico mais sem o meu ByBG. E aqui chegamos ao fim desse vídeo. Aliás, um dos primeiros vídeos que gravamos no YouTube em 2010 foi recortando fotos no Photoshop. Agora, nada mais disso será necessário, quem diria, né? Quem diria, né? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma que não acabou. Quer ver mais automações em Python? Nós temos para você nesse vídeo aqui do ladinho. Usamos o Python para manipular o Photoshop para gerar as tampas do compilado, que é o nosso podcast. Confere, viu? Eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse vídeo também. Ou seja, não há limite para o que dá para fazer com o Python. E esse vídeo é a prova de... Vamos lá.